E aí, beleza? Dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui é o Cercopithecus diana. É o macaco mais bonito que tem lá, tá? Na minha opinião. Também tem um nome muito bonito, eu gosto muito desse nome. É Cercopithecus diana. Foi feito em 24 do 1 de 2015. Não, 24 do 1 não, 24 do 10. É que eu tô vendo de cabeça pra baixo. Vou deixar aqui vocês com detalhes, vocês estão vendo uma fêmea com o filhote. Momento de ternura. Grande abraço.